É Huntsman, né? V3 Palette. Falei, amor, esse teclado aqui, ó, o bagulho tá roubado. Coisa de profissional, coisa fina, tá ligado? Joga aí sua movimentação. Aí ela, nossa, jogou o que ela tá fazendo live à noite, Liminha? Jogou, porra, a mãe tá chata, movimentando, só bracinho. Hoje tem clutch do cacerato, tá ligado? Liminha, ela veio preocupadíssima falando, ó, ó, vou ser quicada do MM. Eu virei e falei assim, meu amor, você nem o Synapse instalou lá comigo, velho. Você nem tá com o SnapTap ativado. E aí, Liminha, eu falei, entra no MM e vê se você vai ser quicada. E aí ela, porra, mano, mas o teclado, então, é essa loucura que a gente vive, Liminha, é essa loucura. Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então, conheça a Exotics, loja que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda, usando o cupom R41, você ganha 10% de desconto. Então, não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. Teste de CNH surpresa, Liminha. Não, pra fazer a barriga, Liminha. Vai precisar de sorte. Eu conto com a sorte sempre. Porque tem umas que entra e outras que não entra. Deu azar que na linha que eu tentei não entrou, mas é 50-50. De passar, tá ligado? Deixa eu passar por aqui, velho. Tem algum jeito, velho. É, quem tomou um tiro toma dois, pô. Vai lá. É. Mano, é só uma voltinha, tá ligado? Porque vai passar ali e já sai pelo outro lado. Eu fui. Levantou aqui, Liminha. Levantou. Levantou, Liminha. Nossa, velho. Que abalha. Caralho. Caralho. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Será que é assim mesmo? Tá doidão. Tá doidão. Caralho, olha ele. Caramba, o bicho tá doidão, Diminha. Que isso. Tá doidão, velho. Caralho, tá doidão, Diminha. Oi. Pô, deu um bicho aí, vocês não viram, pô. Não tem, não tem. Não tinha nada. Olha o cor. Olha o cor. Aí, bebê. Caralho, velho. Não usem drogas, viu, criança? Olha aí, ó. Olha o exemplo aqui. A noção, ó. Olha aí, ó. Cafézinha aqui pra que sega. Tá que frio, não? Só tu tá vendo isso. Tá doidão, velho. Tá doidão. Caramba, olha ele. Caramba, o bicho tá doidão, Diminha. Ai, tá. Tem, não ganhou o terceiro mapa, velho. Não ganhou. Sou agente penitenciário na penitenciária de Mairin. Olá, olá. Um abraço do lado CT. Tá vendo aí, ó. Olha a mensagem do cara. Agente penitenciário de Mairin que pedindo um abraço pro lado CT. Aí. Tô falando, velho. Pra balada, né? Não é esse, velho. É o seu amigo que tá com você em casa no lobby. Você tá com a tática perfeita. Você tá na boca pra entrar no bombe. E aí o cara vem e fala. Vixe, vai tá todo mundo aí. Vamos voltar pro outro bombe correndo. É isso? Esse cara aí, velho. Não notei que você está mais magro, mais magro que o Gordalm da XJ. Não. Também. Tá aí. Detetive agora, né? Detetive. Eu vou me candidatar, hein? Eu vou me candidatar a vereador. Quanto será que dá pra roubar sem ser preso? Snowzinho, garantiu o round. Garantiu o round. Vai acabar. Vai acabar. 7 segundos. 6 segundos. 5 segundos. 4 segundos. Vai acabar. 3 segundos. Beleza. Me derrissaram, pô. Não segura. 2x2. Eu tinha 3 segundos. Como é que plantou essa porra com 3 segundos? Ah, velho. Misericórdia santíssima. Depuza! Depuza! Que delineza! Primeiramente, ele não tem amigos. E aí isso coloca ele numa situação onde que pra ele jogar, ele vai ter que entrar num MM. E aí ali começa o problema dele, velho. Porque ele já tá num bonde sem amigo, sendo xingado pelos caras do time dele de ruim, tá ligado? Sendo ameaçado de que vai levar Kiki a qualquer momento de graça, apenas por ser péssimo. Com um PC ruim, nem faz ideia do teclado snap, foda-se. E do outro lado, que é sempre do outro lado, vai ter o cara girando na cara dura, tá ligado? F1. Ué, peraí. F! Vem, BT. Vem, BT. Ô robô! ? ? ? E eu fui, viu? Fiquei direto em casa. Eu caí na plataforma. Eu tô vendo. Que porra de faca é essa, cara? O que é isso? Porra, mano. Mas o que é uma faca? O que é isso? Teve a época que não tinha nem a mesa. O pessoal jogava. Você vai falar como assim, Gal? Não tinha mesa. O pessoal jogava o teclado no colo porque não cabia o teclado e o mouse pad no espaço que o jogador tinha que jogar o campeonato, velho. Então, às vezes, um do time tinha que se sacrificar pra caber todo mundo. Alguém tinha que jogar, às vezes, no colo do outro. Às vezes, com o mouse, né? Coladinho no companheiro. Às vezes, com o teclado no colo. Mano, você tá falando que é Fiquei? Quem é das antigas sabe o que eu tô falando, velho. Não, você acha... Caiu! Ué, quem caiu? Alguém caiu? Cadê o BD? Ele caiu. Cadê o BD? Ele caiu no tank. Gal, bom dia. Bom dia. Eita. Eita. Ah... Ah... Não, prioridade, velho. O Salmejera Emily. Segundo lugar também é bom. É prata, né? É prata.